Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Choveu no meu cheiro Mas minha tristeza foi sem par Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem par Com o meu cheiro me assegulhado Não poderei mais confutar Choveu no meu cheiro Mas minha tristeza foi sem par Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar O meu programa foi pro prédio Minha memória se apagou Meu terminal de vida Entrou, 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 entrou Choveu no meu cheiro Mas minha tristeza foi sem par Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Não posso mais confutar Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Já eram todos os ativos Os meus controles pessoais Os meus controles pessoais Choveu no meu cheiro Mas minha tristeza foi sem par Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Não posso mais confutar Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro